A seguir, Hora da Notícia. Aumenta o número de atendimento de casos de virose em crianças em Passo Fundo. Para falar sobre os cuidados nessa época do ano, nossa convidada é a pediatra Stefania Simon. Uma oportunidade para quem quer voltar para o ensino superior. É um ingresso especial na UPF. Um lugar para deixar as crianças quietas e muito atentas. Nossa sugestão de hoje na série Os Pequenos de Férias é o cinema. E ainda começou mais uma edição do projeto Música na Praça em Passo Fundo. Hoje é segunda-feira, 5 de fevereiro, é Hora da Notícia. A gente começa o programa de hoje com uma oportunidade para quem busca uma vaga no ensino superior. É que até o dia 19 de fevereiro a UPF recebe inscrições para um ingresso especial, que serve para quem quer voltar para a universidade. Veja na reportagem. O que será que a Aveline, a Tainá e a Cristiane têm em comum? Mesmo que em áreas e jeitos completamente diferentes, todas elas têm uma relação de retorno com a UPF. É que para entrar na instituição, nenhuma das três passou por vestibular. Bom, pelo menos não recentemente. A Aveline, por exemplo, volta para completar o seu curso de agronomia. Ela já tem mestrado nessa área e é formada em ciências biológicas pela UPF. Mesmo que tenha saído de Passo Fundo por um tempo, quando voltou, já estava de olho no novo diploma. Reabriu a matrícula e segue em busca do sonho de ser engenheira agrônoma. Já estou com 80% do curso. Eu cursei ali por três anos, aí eu tranquei e agora eu voltei. Então, faltam poucas matérias. É importante a gente estar sempre se atualizando, sempre estudando, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Então, hoje em dia, as empresas sempre buscam profissionais que são capacitados. Então, a gente está sempre buscando. E a Cristiane, que é professora de português há quase 20 anos e agora resolveu mudar de rumo. Está indo para o segundo semestre de Direito, uma área que acompanhou de perto durante toda a vida por influência do pai, que sempre foi advogado. Depois de duas décadas da sua primeira formatura, recomeça a busca constante por conhecimento e, claro, pelo novo diploma. Eu estou gostando porque é uma das faculdades que te coloca dentro da profissão, sabe? E a gente tendo um conhecimento muito bom mesmo. Eu estou gostando bastante. Por isso que eu estou participando e eu estou indo e estou fazendo todas as matérias. E, por fim, a Tainá. Ela morava em Estrela, perto da região metropolitana, mas acabou vindo parar em Passo Fundo. Já estudava pedagogia em outra universidade e, quando veio para cá, escolheu a UPF para continuar o curso. Eu me casei, né? Então, eu mudei para Passo Fundo e eu estava na expectativa, procurando uma universidade adequada, né? Para eu continuar os meus estudos e eu ouvi muito bem falar sobre a UPF e eu fui atrás para conhecer. Então, eu descobri várias coisas legais que me motivaram a cursar ali na UPF. Respondendo o que todas elas têm em comum. Tanto a Aveline quanto a Cristiane e a Tainá deram continuidade aos seus estudos a partir do ingresso especial. Essa modalidade está disponível até o final de fevereiro e dá benefícios como desconto de até 50% nas mensalidades e bolsas da universidade pré-aprovadas. Tudo para incentivar que os ex-alunos continuem estudando. Um aluno pode fazer o seu pedido de transferência se ele estiver estudando em uma outra instituição do ensino superior e quiser vir para a UPF. Uma reabertura, se ele trancou o seu curso por algum motivo e deseja retomar no primeiro semestre de 2018. Ainda a opção de reingresso, que é aquele profissional que já é formado e deseja fazer outro curso superior. Então ele pede um reingresso para esse curso e ele não precisa fazer vestibular. E ainda existe a reopção de inativos, ou seja, o aluno que trancou, ele quer voltar, mas ele quer fazer outro curso. Então ele também não precisa fazer vestibular, ele pede essa reopção de curso. Lembrando que o ingresso especial funciona com todos os cursos da UPF, exceto o de medicina. Isso porque nesse caso o curso tem um edital próprio, que já correu em dezembro do ano passado. E se você ainda está em dúvida entre voltar ou não para a sala de aula, a prof. Cristiane te dá uma dica. Eu acho que se puder, para conhecimento, para ter uma nova educação, para ter um novo caminho, busque o reingresso. Se tu tem oportunidade, tem que buscar. Porque tu está sempre pensando, tu está sempre buscando, tu está sempre vendo novos caminhos para a tua vida. E hoje não dá para parar. Não dá. E a incubadora do UPF Parque obteve credenciamento junto ao Comitê da Área de Tecnologia da Informação do Ministério de Ciência e Tecnologia. Isso vai possibilitar que as empresas incubadas possam participar de editais de fomento ligados à informática, pesquisa e desenvolvimento. O credenciamento do UPF Parque favorece as empresas incubadas, pois empresas sem vínculo com algum parque tecnológico, muitas vezes não podem participar dos editais. Nos primeiros 25 dias do ano, a emergência pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo atendeu 828 pacientes. Destes, 104 crianças que apresentaram sintomas de viroses. Em relação ao mês de dezembro de 2016, houve um aumento no número de atendimentos. E é sobre viroses em crianças que o Hora da Notícia vai falar agora. Por isso a gente recebe hoje a gastroenterologista pediátrica, chefe também da emergência pediátrica do Hospital São Vicente, doutora Stefania Simon. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Doutora, a gente viu aí um aumento de atendimentos, de casos com viroses, crianças com viroses no Hospital São Vicente. Essa é uma época propícia para essa doença? Sim, o calor propicia o desenvolvimento de germes e esse ano especialmente, acho que isso também tem contribuído muito, a chuva. A chuva com o calor tem contribuído para aumentar ainda mais. O que é a virose? Bom, a virose é uma manifestação que acontece no organismo pós-contato com o vírus. Nessa época do ano, o mais comum é a gente ver manifestações gastrointestinais, com vômito e diarreia. Mas a gente também tem os resfriados, as gripes, as infecções que são transmitidas, os exantemas que a gente chama de criança a criança. Então tem vários tipos de manifestação. Além dessa transmissão de criança a criança, quais são as principais formas de contaminação? As mãos. A gente sempre bate muito nesse, enfoca muito com as mães. Lave as mãos das crianças antes da alimentação, depois de ir na praia, depois de mexer na areia, depois de entrar no mar, depois de sair da piscina. Porque tudo são fontes de contato que a criança depois vai levar ou a mãozinha à boca ou vai ingerir algum alimento contaminado e vai acabar pegando uma virose. Quais que seriam as mais comuns nessa época do ano e que gravidade elas têm? O mais comum é a gastroenterite nessa época. Então a gente tem uma criança que geralmente começa com febre e com vômito nas primeiras 48 horas, seguido de diarreia, que pode durar até uma semana. E o risco maior, no caso das gastroenterites nessa época do ano, é a desidratação. Então a gente tem uma criança que está perdendo líquido e o calor está contribuindo para ela desidratar. Como é que é feito o tratamento, então, da criança com virose? Líquidos, bastante líquidos, repouso. A gente pede para a mãe evitar dar líquidos fora do habitual da criança. Não tentar repor com refrigerantes ou com bebidas mais calóricas. Água, os sais de reidratação oral que são disponíveis nos postos de saúde ou até mesmo para comprar na farmácia. Mas tem que ter essa preocupação de oferecer várias vezes. As mães se preocupam muito com a inapetência. E isso, claro, que é angustia. Mas o mais importante nessa fase é a hidratação, porque quando a criança melhora, ela volta a comer normalmente. Além desses cuidados com a hidratação, qual seria a principal recomendação para os pais que perceberem esses sintomas nos seus filhos? É evitar que a criança fique sem assistência. Então, quando a criança começa a fazer temperaturas muito altas ou que o pai não consegue oferecer em casa o líquido necessário, que procurem um hospital para atendimento, para que seja orientada a maneira certa de conduzir. Especialmente nas crianças pequenas que têm uma dificuldade maior de se hidratarem em casa. Então, que eles não esperem muito tempo para que a criança não fique tão desidratada a ponto de chegar em uma situação mais grave no hospital. E as viroses são mais comuns nas crianças menores? São mais comuns, porque as crianças não têm tanta imunidade, geralmente não frequentam escola. Então, são germes novos que elas vêm enfrentando. Muitas vezes elas pegam esses germes na primeira viagem da família, na praia ou em outros locais, e têm manifestações mais fortes do que na criança maior. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Obrigada. Olha aí, um lugar para deixar as crianças quietinhas e muito atentas. Depois do intervalo, a gente tem mais uma sugestão da série Os Pequenos de Férias. Nós já voltamos. A semana começou com o céu azul e mesmo com o tempo seco, a temperatura não deve ficar muito alta e não passa dos 30 graus. Veja mais na previsão. A previsão do tempo para terça-feira é de bastante sol em Passo Fundo, céu claro, sem nuvens e temperaturas altas. Mínima na casa dos 17 graus e a máxima que chega a 30. Na quarta-feira, o tempo continua firme com poucas nuvens e bastante sol. Mínima de 18 graus e máxima de 31. Com crianças de férias em casa, o que fazer se o tempo não ajudar? Em mais uma reportagem da série Os Pequenos de Férias, a nossa sugestão de hoje é levar eles para um lugar onde todos vão ficar bem quietinhos e muito atentos. Veja só. Pipoca quentinha e ansiedade para entrar na sala. Hoje vamos para o cinema, mais uma alternativa para os pequenos que estão de férias. A Lini e o Bernardo foram assistir o filme O Touro Ferdinando. A gente sempre procura fazer alguma coisa diferente para sair um pouco da rotina, né? Como a gente não foi viajar esse ano, as coisas estão difíceis, né? Então, aí, levar no cinema, brincar com os colegas, né? A gente sempre procura inovar, né? Para não ficar na mesma rotina. É bem legal ficar de pé desde um tempo para poder relaxar da escola, fazer coisa divertida com os amigos em outros lugares para conhecer. Legal. E aqui no cinema tu curte também vir, de vez em quando. Sempre quando sai um filme novo, eu gosto de ver. Já o Paulo passou as férias buscando por alternativas para entreter o Igor. A primeira alternativa foi levar na praia, caminhar, brincar. E aí, como ele gosta muito de pescar, a gente foi pescar, jogamos futebol. E hoje temos vindo no cinema, que é uma das alternativas que a gente achou. Para as férias é isso. E aproveitar. Hoje, Passo Fundo conta com dois cinemas na cidade. O do Bellatita Shopping e o do Bourbon Hipermercado. Uma boa alternativa para sair de casa nesse período. O lado bom é que depois que eles entram na sala, a energia se concentra só na história que está na tela. Olha, para saber os preços e os filmes em cartaz, é só entrar nos sites dos cinemas Arcoplex, do Bellatita, e Centerplex, do Bourbon Hipermercado. E um dos lagos da UPF foi revitalizado. O lago que fica próximo ao centro de eventos aqui do Campo Zoom da UPF passou por uma revitalização e agora é um dos espaços da UPF que estão disponíveis para a comunidade. Além da limpeza, conserto da barreira d'água e enchimento do lago, foi instalado um chafarejo de 10 metros de altura com iluminação colorida, que funciona de segunda a sábado, das 7h45 da manhã às 10h da noite, e aos domingos, das 7h45 da manhã às 7h da noite. Quem andar pelas praças de Passo Fundo nos próximos finais de semana vai se deparar com muita música. É que já começou mais uma edição do projeto Música na Praça. Veja só. A música chamou a atenção de quem passou pelo Parque da Gare, Muita gente parou para ouvir quem eram as duas primeiras duplas a se apresentar na quarta edição do projeto Música na Praça. O palco foi dividido entre os músicos Giancarlo Camargo e Gilberto Lamaisson, Dudu de Canto e Verso, além do cantor e compositor nativista Pedro Neves. Isso é muito bom porque está sendo resgatado culturas e incentivos, para o povo do Passo Fundo ter uma opção para poder assistir. É difícil a gente tocar som autoral em casas noturnas, por exemplo. E o Música na Praça abre esse espaço para que a própria comunidade encontre o fazer musical dos artistas da cidade. É muito bacana. O Música na Praça tem o objetivo de valorizar o músico e o compositor de Passo Fundo, que faz o seu trabalho aqui e que muitas vezes não é conhecido pela nossa comunidade. Então o projeto vem dar palco para esses artistas, para que eles possam realmente mostrar a sua arte em Passo Fundo. Nesse ano, o projeto conta com 30 apresentações de 15 duplas de artistas. Elas vão acontecer em seis praças e parques da cidade. Até o final dessa quarta edição, o Música na Praça vai somar 180 apresentações. Experiência aprovada pelo público. É muito bom. Bem que eu gostaria que fosse bem mais, né? É o ano todo. O ano todo, claro, né? Essa daqui foi a minha primeira. Está aprovada. O programa da Praça motiva as pessoas que gostam da música para vir se divertir, para participar. É muito bom. Eu sempre gostei de participar de todas as edições que teve de Música na Praça. Eu sempre procuro assistir a todas, né? Prestigiar os cantores locais, né? Os artistas locais nossos. Isso é um programa que tem que ser divulgado mais, né? A população precisa desse tipo de atrativo, né? E com as praças bonitas como estão, nada mais do que botar uma música junto para alegrar, né? As apresentações vão até o dia 11 de março. E essas foram as informações de hoje. Quer rever as reportagens? É só entrar no Facebook da UPF TV. Uma boa semana para você e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho